E aí, gente, a gente tá saindo aqui do da rota transversal aqui do forte, tá? Vou pro trabalho. A gente tava conversando com a Carlinho ainda. A gente tá conversando com a Carlinho. A gente tá conversando com a Carlinho. Olha que forte aqui do meu lado. Eles já foram, né? Já. Vamos pegar o carro. Nossa. Tô preocupado, gente, tá atrasado o serviço. Tá gravando, né? Tá. Dois minutos de gravação. Dois já? Tava ali parado. Deu tempo parado. É coisa. É isso, meus amados. Tava ali parado. Tava ali parado. Tava ali parado. Gente, aqui já é o bairro do Braca, né? Gente, aqui é o cara! . . . . . . . . Já é quase quatro horas, né? Já Quase era pra mim chegar lá três horas Pode deixar a chave aqui mesmo? Pode deixar Vou por aqui Vem, vou pela rotatória, tá? Por aqui mesmo Vou pela rotatória Eu sei, vou pela rotatória Entendeu? Do lado de lá, né? É Gente, ó, do lado de cá é Braga Do lado de lá é Jardim Caixada Tu vai passar dentro de São Cristóvão? Não Vou passar lá Lá pelo Pela Casal Né? Ah, tá Porque eu tô gravando Mas aí não vai dar pra tu entrar pro... Por causa de sarão, eu creio que dá É, não dá não Entro na primeira e sobe pra cima Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Ou na primeira ou na segunda Ih, o homem continua vendo na fazinha desde aquela vez Eu acho que não dá não, cara Sim, meu filho Eu acho que não dá não, cara Eu não sei de passar lá Você também não tá lembrado Eu vou passar essa coincidência Você pode passar lá dentro de São Cristóvão? Não, eu já passei É, ontem eu já gravei Porque eu tô gravando Vou gravar outro pergunto Estou preocupado Porque... Será pra não chegar 3 horas Tem certeza que amanhã eles vão Amanhã eles vão ir Eu vou encontrar com eles aqui fora Encontro com eles aqui E a gente só Em vez de combinar De encontrar lá no forte Combino com eles de encontrar aqui Não, não precisa ir lá pro forte Depois sair pro forte Joga pro lado gelado Pro lado de cá Aqui Ai o cara tá na frente Assim que vai de gerando Esse cara é lerto pra caraca De volante Olha o cara aqui O cara ficou lá toda a vida Aqui o Felipe Aquela rua ali Depois do sinal No caminhão pra entrar A rua é depois ou é antes do sinal? Antes Antes não, depois O cara tá na roça de sarão O cara me quadro pra ver Só que eu vou sair bem aqui embaixo da roça de sarão Não é não? Que eu vou entrar aqui É aqui? É aqui? Depois do carro O carro tá expus parou A roça de sarão não é? Abaixo da roça de sarão não é? É Só que ó É na outra rua Não é aquela gelorada Daquele carro lá, né? É Então, você tava lembrado, viu? Tem essa aqui Ainda tem a rola de cima ainda E depois também Eu podia subir até na ponta lá E já vinha na mão da cinta Não é não? Uhum É? Não, é de lá A rola da picô do homem Né? É Vamos devagar pra não querer cuidar muito É Vai ter que pensar Algo Cadê a roça? Ali Eu preciso Tem vaga do rádio lá Não tem O cara é estacionado Não tem vaga ali não Ah, tem uma linha Acho que é a mesma que eu tava A mesma que você tá Mas vai lá Dá claro É É aqui, né? A vaga Eu falei Não, né? É na sombra É linda, né? Ih, não É terra Atrás do carro da seda Atrás do carro da seda Ah, é Atrás do carro da seda Ih, mas é garagem, olha só Aqui, ó Nesse muro aqui Lá naquele Aqui Lá naquele carro lá Dá também, ó Lá na frara Nessa nossa Fazer Aqui Tem carro Vem Pode ouvir Ah, pode ir Vai Tá, pode ir Tá, só me Se a live Trouxe Tá, por que você quer Vou só Tiro Tá, por que você quer Tá, por que você quer É o mesmo lugar que as pessoas foram muito. Tchau, tchau. Tchau.